Fiz uma festa na mansão em Guarujá Comprei muito jandão pra estourar Peguei o meu jardim, fui fernando de Noronha Busquei minha captiva, minha moto trouxe a ronda Vem andar de jate, esqui, parou lá de arte Só lindas e gostosas podem ficar à vontade O whisky é de burro, traz o meu Mustang Vou ter que dar um olhar, tapei em Miami Busquei minha princesa, minha senhora Aonde eu a conheci, a vila na favela Um ano se passou, tudo planejado Depois de MC, eu passei a ser empresário De um MC que é top, outro que é mídia Faz parte de uma TV que a Grif patrocina Pode vir curtir, festa na mansão Vem ir na festa na mansão, aqui em Guarujá Whisky com água de coco, muito xandão pra estourar Vem ir na festa na mansão, aqui em Guarujá Whisky com água de coco, muito xandão pra estourar É assim, tá ligado? Pode vir, planejei Que hoje virei pesado Que uma firma que é forte, tá tudo dominado Pode vir, tranquilão Que é desse jeito eu vou tentar Essa nova festa na mansão, mas aqui em Guarujá Fiz uma festa na mansão em Guarujá Comprei muito xandão pra estourar Peguei o meu jatinho, fui Fernando de Noronha Busquei minha captiva, minha moto, trouxe a monta Vem andar de jatinho, espirro, parou lá de arte Só lindas e gostosas podem ficar à vontade O Whisky é de burro, traz o meu Mustang Vou ter que dar um olé, campeio em Miami Busquei minha princesa, minha cigarela Aonde eu a conheci, a vila na favela Um ano se passou, tudo planejado Depois de MC, eu passei a ser empresário De um MC que é top, outro que é vida Faz parte de uma TV que a Grif patrocina Pode me curtir, festa na mansão Vem ir na festa na mansão Aqui em Guarujá Whisky com água de coco Muito xandão pra estourar Vem ir na festa na mansão Aqui em Guarujá Whisky com água de coco Muito xandão Pra estourar É assim, meu obrigado Obrigado, 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 obrigado Obrigado, 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 obrigado,